Você está procurando um lugar bom, barato e confiável para comprar suas cartas? Então conheça a MyPicards, uma plataforma feita de jogadores para jogadores, com as mais novas coleções e o melhor preço do mercado. Link na descrição. Salve, donistas! Como vão vocês? Tudo, sussa? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal CybestinBR. E o vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série de decklists de março pós-banlista. E no vídeo de hoje eu vou trazer a decklist de dinossauro. Vou logo salientar e essa foi uma das decklists que eu mais tive que mudar a pós-lista, porque eu usava uma decklist de Dino True King, só que como o Calamptice foi banido, eu tive que mudar toda a estrutura da decklist. Antes de começar, peço que você dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas que gostam do nosso conteúdo, que gostam de Yu-Gi-Oh! Sem mais delongas, vamos para o vídeo! A decklist começa com dois Ultimate com Dr. Tyreno. Eu decidi colar um segundo Ultimate com Dr. Tyreno no deck, porque Monstro Boys normalmente a gente não pode depender de ter só um. Eu usava só um Ultimate com Doctor, mas às vezes ele era banido, ele era destruído, e eu sentia falta de ter um outro no deck, já ele é simplesmente o melhor monstro dinossauro que a gente tem. Então eu passei a usar dois com duas Double Evolution Peel, que eu vou falar também ao longo da Elisha. Eu uso um Overtax Skullclus, também é um monstro muito importante, ele é negador de efeitos, ele nega efeito por destruir dinossauro, e você sabe que destruir dinossauro, destruindo o Petitranodon, o Baby Cerasaurus, ou até um Micelanossaurus, não é nenhuma desvantagem, e você negar efeito com certeza é algo que você quer fazer. Eu uso também um Pancratox, porque o dinossauro normalmente é um deck que joga segundo, é um deck ali mais voltado para dar o TK. Então é um deck Turbo e é um deck que vai segundo. Eu uso três Micelanossauros e três Sowity of Raptor. Não tem nem muito o que explicar, o Micelanossauros é o melhor dinossauro do deck, com ele você descarta e praticamente desliga o turno do oponente, eu até achei que ele fosse sofrer algo na lista, ele não sofreu, então graças a Deus eu posso continuar usando três cópias, eu descarto ele, e aí eu basicamente vou desligar o turno do oponente, ele não vai poder responder, não vai poder negar efeito de monstro dinossauro durante a minfase, e eu posso banir ele para trazer um dinossauro no deck, posso banir ele, o número de dinossauros, para trazer meus dinossauros no deck, cujo nível seja igual ao número de monstros, eu bani. Então ele é basicamente o protetor e o starter do deck, já que com ele eu consigo trazer o Ardonald, o Arcosauro, e o Arcosauro vai entrar em campo destruindo o dinossauro para buscar uma Evolution Pill. E o Solido V-Raptor vai buscar esse Micelanossauro, então se eu não tiver ele na mão, eu invoco o Solido V-Raptor, ele busca um dinossauro do meu deck para minha mão, ou o manda para o cemitério. Então eu posso mandar o Micelanossauro diretamente para o cemitério, e já ativar o efeito dele lá, ou adicionar para minha mão, só para descartar e já desligar o turno do oponente, e depois ativar o efeito dele lá. Eu uso o Buzz Animador de Arcosauro, como eu já disse, ele entra em campo, ele é invocado por invocação normal especial, ele destrói um dinossauro na minha mão, ou no meu campo, para adicionar um Spell Evolution Pill do deck para a mão, que no caso é a Doble Evolution Pill. E eu destruindo o Petitranodem, o Bebicerasaurus de preferência, eu não vou ter nenhuma desvantagem, porque eles, quando são destruídos, trazem dinossauros do deck. Dinossauros de nível 4 ou menor, ou de nível 4 ou maior. Então eu não vou ter nenhum prejuízo com isso, e ainda vou trazer uma carta extremamente poderosa do meu deck para a minha mão. E de dinossauro eu uso 2 Bebicerasaurus e 1 Petitranodem. Ah, mas por que 2 Bebicerasaurus e só 1 Petitranodem? O Petitranodem normalmente a gente usa para trazer dinossauros de nível 4 ou maior. E eu tenho aí o Pancreatops, que seria o alvo para ele. Claro, ele pode trazer também os outros de nível 4, pode usar para essa função, mas eu guardo ele para trazer o de nível maior, que é o Pancreatops. Por isso eu só uso 1, porque eu só tenho 1, Pancreatops. Já o Bebicerasaurus, que a gente traz de nível 4 ou menor, eu uso 2 cópias, porque eu tenho maior predominância de dinossauros de nível 4 no meu deck, que é o Micelanossauro e o Oiviraptor, que são os monstros mais importantes do deck. Eu uso aqui 3 cópias de um monstro novo, que é o Gizmech Uca. O Gizmech Uca eu não conhecia, eu pesquisei na internet e achei esse monstro, e ele é bastante interessante. Ele tem efeito, e quando o monstro é invocado por invocação especial do deck principal, do main deck, seja do meu próprio main deck ou do main deck do oponente, ele entra em campo por invocação especial. Aí ele tem outro efeito, e quando o monstro é invocado por invocação normal ou especial, ou do meu oponente, o monstro por invocação normal ou especial, ele dá alvo nesse monstro, e aí ele invoca o monstro do meu deck, com o mesmo atributo do monstro alvo, cujo ataque e defesa tem o mesmo valor. Ou seja, com esse efeito, eu posso invocar o Petitra Nodon e o Baby Serasauro, se o meu oponente invoca o monstro de terra, e mais importante, eu posso invocar a Barrier Statue of the Torrent, que você está vendo aí na deck list. A Barrier Statue of the Torrent é um monstro, e basicamente vai limitar, qualquer jogador só pode invocar por invocação especial, monstros de água. Mas por que o Torrent é tão importante? Por que esse combo é tão importante? No metagame a gente tem uma carta, e basicamente tem quase todo o deck, que é o Halk Fibrax. E o Halk Fibrax é um monstro de água. Por isso, no momento que o meu oponente invocar o Halk Fibrax, eu ativo o efeito do Gizmech Yuka, trazendo o Barrier Statue of the Torrent para o campo, e ele não vai poder invocar nada que não seja de água. Se ele não tiver um deck ali, seja literalmente voltado para a água, e normalmente não é, Dragon League são vários atributos, Drytron é de luz, não é de água, ele usa o Halk Fibrax no seu chão, mas não é de água, ele vai ficar preso até conseguir se livrar do Torrent. E ele vai ter que gastar o uso para se livrar, e não vai conseguir fazer o campo que ele deseja. E caso ele não consiga se livrar do Torrent, ele é obrigado a passar o turno, e você consegue se livrar do Torrent, porque você tem a Aérea no seu extra deck, e você tem o Abysdweiler também no seu extra deck. 1 é XYZ de Halk 4, que o estátua é de nível 4, e 1 é o Wink, que pede 2 monstros, incluindo o monstro de água. Então você consegue se livrar dessa restrição, e continuar os seus ombos de dinossauro. Dito isso, eu vou falar agora das End Traps, eu uso 3 Gamma, e um Driver, 3 Ash, e 2 de D. Crow, são as End Traps mais comuns do formato. De Spell, eu uso 3 Lost World, importantíssima, e basicamente também, destrói meus monstros dinossauros diretamente do deck, e me permite trazer outros dinossauros. 3 Fossil Dig, para eu poder buscar, ou o Switch of Raptor, ou o Missilandossauro, e estiver faltando na minha mão. 2, Double Evolution Peel, para eu normalmente trazer os 2 Ultimate, 1 do Tireno, ou, o Overtax Sculptos, e 1 Tireno, no meu deck, e o outro Trago da Minha Mão, pelo método normal, 1 Terraforming, para buscar a Lost World, 1 Upstart Goblin, para dar poder de Dron Power, 1 Monster Reborn, e 1 One for One, a One for One, o intuito de trazer, o Animador, ou o Sauron, do meu deck também, se eu não conseguir trazer, pelo efeito do Missilandossauro, eu tenho, essa outra opção. No extra deck, eu tenho, 1 Psy Frame Lord Omega, é, assim, você faz ele, esporadicamente no deck, mas ele é um monstro, interessante, porque você bane, recursos do oponente, eu tenho, 1 Abyss Blayer, ele mesmo, tudo que eu já disse, né, você pode, além de locar, o cemitério do seu oponente, você se livra da restrição, de não poder invocar nada, em seja de água, 1 Castel, 1 Tornado Dragon, o, eu sempre digo, para você ter a carta, para se livrar, de Spell Trap, do seu oponente, ela é muito interessante, 1 eu vou usar a Douka, e 1 eu vou usar a Láguia, para você usar no turno 1, e negar invocações, e efeitos, do seu oponente, além disso, eu uso, 1 Relíquia de Anima, como é um deck que vai seguindo, eu posso me aproveitar disso, para tomar controle de monstro oponente, eu uso o monstro de nível 1, como matéria, que é o Animadona de Arpossauro, uso 1 Linkuriba, 1 IP Mascarena, 1 Pentestag, o Pentestag está aqui, para facilitar o OTK, se eu estiver usando, o meu Ultimate, com Dr. Tyreno, apontado, para o Pentestag, ele, quando está com uma expansão de defesa, vai infringindo batalha, perfurante, ao meu oponente, então, é uma carta, bastante interessante, aí eu uso, 1 Area, The Water Charm Gentle, exatamente, o intuito de, também me livrar, da Barra Estata, de Torrent, 1 Aknightmare Fenix, para destruir spell prep, 1 Unicórnio, 1 Access Code, e 1 Apolusa, normalmente, eu faço Apolusa, usando a IP Mascarena, e outros monstros, para conseguir ter 4 Negates, no turno do oponente, que é o que as pessoas, normalmente, fazem, de Side, eu vou falar o meu Side, tem 3 Drones, 3 Nibiru, para deck de Omboli e Busca, 3 da Eulano Mor, porque de nossa área, um deck que joga segundo, então, você precisa ter da Eulano Mor, 2 Twin Twisters, e 1 Aps Feral Duster, novamente, com o intuito, de destruir background, do oponente, e 3, Ivory of Warlords, que é uma carta, e só permite, o jogador controle, um tipo de monstro, como o nosso deck, é predominantemente, de dinossauro, eu não vou ter problema, se eu precisar usar, essa carta, para sidear, contra o meu oponente, bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, e, até a próxima galera, valeu, falou, Tchau, 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 Tchau,